Bom dia! Tudo bem com vocês? Dá bom dia, Bela? Dá bom dia? Dá bom dia? Dá bom dia? Mais um vlog começando, mais uma terça-feira matinal. Hoje eu vou mostrar a nossa rotina matinal. Então agora são 9h33 e eu falei assim, eu vou gravar a rotina. E a gente já acorda totalmente fora da rotina. Porque rotina não existe, né? Ainda mais quando você tem criança pequena em casa. Normalmente a Isabela tá acordando entre 10h30 e 11h. Hoje algum vizinho fez barulho com furadeira. E eu já comentei no Instagram. E acho que eu já comentei em algum lugar aqui também. Que a Isabela tem pavor de furadeira. É um barulho que faz ela levantar, sair correndo. Como ela estava dentro do berço, ela não conseguia sair correndo. Ela simplesmente grita e chora. É muito agoniante de ver a reação dela quando ela acorda com furadeira. Mas enfim, logo a pessoa parou de fazer barulho. Ela se recuperou. Aí tá aqui ó, com um denguinho de sono. Que tá cedo pra ela. Mas eu já estou fazendo o cafezinho da manhã dela. Vou fazer o nosso café. E vou mostrar pra vocês como que está funcionando as atividades dela da escola. Porque apesar da gente tá fazendo atividade... Da escola ser pública, né? Municipal. A Isabela tá tendo atividade pra fazer em casa. E eu aproveito pra mostrar tudinho pra vocês. Vem ver. Então aqui ó, eu tô fazendo um mingauzinho pra Bela. Aqui eu tenho maçã cozida. Algumas uvas passas. Tinha duas ameixas secas também que eu ponho pra soltar a aguinha, né? Mas eu já tirei. Aí eu coloquei a aveia agora que tá secando. E já vou desligar. Pra quem não sabe, eu considero o mingau com fruta o café da manhã mais completo. E a Isabela, graças a Deus, adora. Aqui eu coloquei meia banana. Um pouco de leite. Nós não estamos mais usando o leite em pó com a Bela. Nós estamos usando o leite de caixinha. Graças a Deus a adaptação não está sendo tão ruim. E agora eu vou amassar tudo isso daqui. E hoje é dia de pagar a tia da perua. Mesmo com não tendo aula, a gente tá mantendo o pagamento. Reduzimos em 50% porque as horas do meu marido também foram reduzidas, né? Só que a gente entende que... Nós não temos contrato com ela. Mas a gente entende que não ficou fácil pra ninguém. Ela tá vendo o nosso lado, nos proporcionando esse 50% de desconto. E nós estamos vendo o lado dela atravessar essa pandemia, essa crise que a gente tá tendo como autônoma. Então, assim, no fundo, no final, um tá ajudando o outro. Aí eu tô penteando aqui a Isabela, ó. Que ela vai lá ver a tia Maria, né, filha? Né? Bela, você viu a tia Maria? Sim. Você deu um beijo e um abraço na tia Maria? Sim. Tá? Ficou saudade? Tá? Sim. A tia Maria te leva pra onde? Eu pude pra casa do meu. Ah, tá. Vamos comer mingau? Vamos. Tá com fome? A Bela tá tentando fazer cocô no pinico. Ó, aí eu colei uma folha ali. Pra ele desenhando enquanto isso, né filha? É. Atividade, não foi, Bela? Não foi, mãe. Foi. Não rabisca o calendário. Você sabe que não pode rabiscar o calendário. Mamãe botou uma folha aqui pra você rabiscar. Por que que você quer rabiscar o calendário? Não pode. Então, Bela, nós fizemos esse calendário do mês de junho. Junho? De 2020. Não sabe falar, né? Eu te entendo. Então, mamãe. Hoje é terça-feira. Deixa eu explicar, gente. Pra você estar aparecendo como segunda, porque eu tinha colocado errado. E aí, pra não ter que fazer tudo de novo, eu só colei uma faixa por cima, corrigindo. Então, aqui, ó, tá segunda e aqui é terça. Só tem um T. Hoje é terça-feira. Dia? De junho. Dia? É junho. Dia nove. Dia nove. Dia nove de? De junho. De junho. De junho. E olha, como é que está o tempo hoje? Tá chovendo? Sim. Não. Tá sol? Tá. Não. Hoje tá nublado. Hoje tá nublado. É quando tem muita nuvem e pouco sol. A Niepe quer entrar. Vamos ver qual que é a sua atividade de hoje? Sim. Você já viu que nós estamos em junho de 2020, que hoje é terça-feira, dia nove, e está nublado. A gente começa a fazer atividade de acordo com as musiquinhas que o professor passa. Então, a Isabela tá aqui sentada, entrando no clima, cantando e a música ali tocando. Eu vou cortar essa parte, tá bom? Tchau. 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 Qual é o nome da história? É a mamãe urso. A mamãe urso? O nome da história é Cachinhos Dourado. Dourado? É, Cachinhos Dourado. Quem é que tá na historinha da Cachinhos Dourado? Dourado não. Ali tá chovendo. Não é cachinho verde. Quem é que tá na história, filha? Tem a mamãe urso. A mamãe urso. Quem mais? O bebê urso. O bebê urso. Quem mais? É o papai urso. O papai urso. E quem mais? É o bebê urso. Não é a mamãe urso. E quem mais? Tem bebê no papai urso. E a Cachinhos Dourado, né? Tem bebê no bebê. Tá bom. Quantas pessoas tem na atividade? Quantas pessoas tem no filme? São quantos personagens no filme? A mamãe urso. Tá. São quatro, tá bom? Tá. O papai urso, a mamãe urso, o bebê e a Cachinhos Dourado. São quatro personagens, tá bom? Você lembra que a Cachinhos Dourado entrou na casa, ela comeu mingau, ela deitou na cama e ela sentou nas cadeiras. O que que ela quebrou dentro da casa? A panela. O que que a Cachinhos quebrou? A cadeira. A cadeira, parabéns! Mais uma pergunta, tá bom? Qual o cor do cabelo da menina? Olha pra menina ali, ó. Qual a cor do cabelo dela? É verde. Não. É óleo. Também não. Também é cabelo não. O cabelo dela é amarelo. Amarelo. O cabelo dela é amarelo. Então, foi isso. Agora eu estou ali, ó, fazendo o meu papá. A Isabela já almoçou. Fizemos atividade, vocês estão vendo aí. Depois da atividade da lavanderia, nós fizemos também a atividade do chapeuzinho vermelho. Vocês também viram aí essas postas dela de acordo com a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Esse foi o nosso vloguinho sobre as atividades realizadas em casa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima! Fiquem com Deus.